Ah, então, eu acho que eu tô ali, ó. Não, um dragão. Põe um dragão. Um dragão. Gente, um dragão. Põe, gente. Isso, essa daí. Perfeita. Oi, gente. Tudo bem? A Pérola não tá aqui comigo agora. Porque eu vou trocar a Pérola Reis e vou trocar também o papai da Pérola Reis. Que porcaria. Tinha que me acontecer logo agora. É o seguinte, gente. Como vocês viram aí, eu estou aqui no estúdio da minha amiga Michele, aqui de Cambé. Inclusive, quem foi de Cambé, gente? É um estúdio de tatuagem, piercing. Também, minha amiga? Sim, também. Tudo o que vocês precisarem, pode colocar aqui Rua Curitiba. Com a Pérola Reis. Com a Pérola Reis, bem fácil, bem fácil, fácil. Quem foi de Cambé, não teve região, pode vir aqui que a Michele vai atender vocês, tá bom? Vou fazer uma tatuagem, mas não essa tatuagem gigante que a gente mostrou no começo do vídeo, não. Vou fazer uma tatuagem pequenininha aqui, pra simbolizar uma palavra que eu gosto muito, que eu já vou contar pra vocês. E também um símbolo que eu gosto bastante, que representa bastante pra mim. Então é o seguinte, eu vou fazer uma tatuagem pequenininha, só que eu arrumei, eu não trouxe agora, mas vou mostrar pra vocês, um colete que vem daqui e aqui, que é todo tatuado. E vou fingir pra Pérola e pro papai, que eu fiz uma tatuagem gigante no braço. Eu quero ver a reação deles, vocês vão acompanhar tudinho aí comigo, tá bom? E depois eu vou mostrar minha tatuagem plantinha também. Então pera aí, que já vamos pra tatuagem. Bom galera, prontinho, 3, 2, 1. Olha que coisa mais linda que ficou, e o meu trevinho, gente, olha aqui. Que demais! Ai gente, tô muito emocionada, eu sempre quis ter um trevo. Ai, eu também! Mi, eu amei, gente. Ficou muito bom, Mi, muito obrigada. Já recomendei a Michelle, então quem precisar, gente, e agora ela dá trollagem. Vamos pra casa, colocar o mangot de tatuagem, a Pérola é mais fácil de enganar. O Thiago também, porque vai ser tudo pelo telefone, não vai ser pessoalmente. Ele realmente vai achar que eu tô fazendo, não fiz uma tatuagem gigante, porque ele tá me perguntando o dia inteiro onde que eu tô e eu não contei pra ele. Então vamos ligar pra ele, vamos ver se ele vai acreditar nisso, bora. 3 dias depois... Galerinha, minha tatuagem tá pronta, eu já cheguei aqui na casa da minha mãe. E agora eu vou chamar a Pérola pra ver a reação dela. Ela sabe que eu vou fazer uma tatuagem, mas ela vai acreditar, vamos lá. Não, não vou não! Pérola! Não! Vem cá! Tá bom! Vem cá, Pouquinho! Você sabe que eu ia fazer uma tatuagem, não sabe? Vem cá! Não! Quero saber o que você estudou da minha tatuagem, vou te mostrar agora, tá? O que você estudou da minha tatuagem? Que bosta! Não pode falar que tá doendo! É mentira! Você gostou? Tá doendo ainda, tá inchado o meu braço, ó! Você gostou da minha tatuagem nova? Vixe, Pai! Bonita! O que que você achou? Gostei! Tá doendo pra caramba! Rela aqui, vem lá pra você ver! O Sandinho tá saindo ainda! Rela! Pode tirar! Tá doendo um pouquinho! Ó, gente! Tá meio inchado o meu braço ainda, ó! Mas já já vai sarar! Rela aqui! Não! Rela aqui! Rela aqui! Não! Eu não quero! Por quê? Eu quero não! Vê se ficou bonita! Não, não! Não! Viu que ficou bonita! Sim! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Tá, tá bom! De tralei! Não é uma tatuagem! Não é, ó! Vem cá, pra você ver o que que é! Não é uma tatu! É o quê? O que que tu acha que é? Um pano! De tralei! Gente, a pérola caiu direitinho! É mentira! Eu não acreditei não! Eu sabia que isso eu não ia fazer! Ah! Então por que que você não falou antes? Porque não! Ah, você acreditou sim! Eu não acreditei não! Quer fazer? Vamos pôr no seu braço! Vê se fica bonita esse tatu! Não, não, não! Vamos dar tatu! Não, não! Você quer? Eu vou ligar pro seu pai agora! Vamos ver! Vou ligar pra ele! De vídeo chamada! Você gosta, né? Você gosta aqui! Gente, vou ligar pro papai agora! Como eu disse pra você, ele tá viajando! Fazer uma vídeo chamada! Vou mandar uma foto, na verdade! Assim, pra ficar mais editada! Assim, ó! Falar assim, ah! Eu sumi hoje o dia inteiro! Porque eu tava fazendo uma tatuagem! Vamos ver! Eu vou mostrar pra vocês a resposta dele no celular! Pera aí! Já volto pra vocês! Dois mil anos depois! Espero que você tenha gostado! Porque eu amei! Você gostou, filha? Amei! Bom, na hora que você puder, você me responde! Aí eu ligo pra você! Tá? Nossa, tá doendo meu braço! Eu não sabia que doía tanto fazer tatuagem! Assim, não! Mas na hora que você vê, você me avisa! Mandei, gente! Ele olhou por último 5,59! Ele perguntou onde eu tava! Falei, vim buscar uma madeira pra minha mãe! Faz um tempão, ó! Agora eu falei que eu tava fazendo tatuagem! Vamos esperar que ele vai responder! E a gente volta! Pera aí! Ele agora tá online, ó! Tá online! Agora ele vai ver, ó! Vou ouvir! Agora ele vai ouvir! É agora, gente! Vamos ver o que ele vai mandar! Vamos ver se ele vai ligar! Vamos ver o que ele vai fazer! Primeira mão! Tudo em tempo real com vocês aqui! Vamos ver, gente! Ó, ela tá digitando! Vamos ver! Liga! Vou ligar pra ele, pera aí! Atende, verdinho, filha! Atende! Oi, pai! Ó, deixa eu contar o negócio! Você não vai acreditar! Tá com saudade do pai? Fala só com saudade do pai! Ô, pai! Eu tô com saudade de você! Eu tô com saudade de você! Você vai trazer o... Você vai trazer o presente? Você vai trazer o presente? O papai já comprou uma pulseira... O papai já comprou uma pulseira... Nossa! Um negócio bem grande! É pra você de ouro! Ó, e pai! Deixa eu contar o negócio! A! Mamãe! Meu Deus! Mostra, mamãe! A mãe! Eu fiz uma tatuagem! Eu já contei pra ele! Deixa eu ver que ela fez bem! Ela tá no meu... Ela tatuou o braçoeiro! Tatuei bem! Mas tá doendo, hein! Não, vira! Olha aqui! Nossa, mãe dói! Nossa, mãe dói pra caramba! A pérola não sabe que... O que? Você tá querendo enganar o papai? Não, é sério! Ela fez! Mostra pro pai! Aqui, vira aqui! Vai de longe, lá e mostra! Ô, pai! Mostra de novo que eu vou entrar, deixa eu ver! Nossa! Que dor! Aqui, ó! Aqui, ó! Tá doendo, hein! Nossa, você tá todo... Nossa, eu fiz até a cor da pele! Somos descobertas, Vera! Ah! Mas você acreditou! Ó, a mamãe tem! É de verdade! Deixa eu mostrar pra você, ó! Aqui, ó! O que você escreveu? Aí, eu fiz, ó! Eu falei que eu tentei! Aí, ela também fez aqui no dedo! Ela também fez aqui no dedo! A pérola tá mais empolgada que eu! A mamãe fez uma flor! É um trevinho! Fiz, é um trevinho! Aí, o que você escreveu no fundo? Recomece! Depois de muito bate-boca... Olha, eu tô lá fazendo nervoso aqui, ó! Então tá! Mais longe, longe! Eu tô comendo a minha bolsa de uns mil quilômetros! Né? Então tá! Tá acabando a minha bateria também! Dá tchau pro pai! Ô, pai! Já pera pra conversar um pouquinho com o papai, gente! Já a gente volta! Já a gente compra! Pera aí! O que é que você quer mostrar? É um negócio muito especial! Essa fofura! Ah, é o Johnny! Oi, Johnny, gente! Então perguntei a essa galerinha que gostou do seu vídeo de hoje! Seu vídeo, seu vídeo, seu vídeo, beijo! Seu vídeo, seu vídeo, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!